oi 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 aqui é calmas bruce e nós voltamos com mais minecraft olha ali olha ali igreja tem a bruxa olha bruxa olha os olhinhos da bruxa ali ó no canto da tela templo da bruxa templo do da floresta vamos ver aqui templo da bruxa templo da floresta templo do deserto igreja que eu construi aquilo ele também construi isso que eu também construi e e a musica tal taça como sempre né que isso volta aqui opções música música tal taça vamos ver ta alta ainda mas vamos lá e construir também não sei se dá pra ver ó a estrada mas eu vou ter que fazer um barco e pegar mais areia então vamos ver se eu consigo fazer os dois agora eu preciso eu preciso dessa pá eu preciso um pingolinho de madeira só pra deixa eu ver aqui dá me dá umas dá umas dessa não fiz gole de madeira só vamos lá dessa aqui não essa aqui tá boa muito bem mais um chiquinho de comida pra não ter problema uma pérola do endercase eu venha ter algum problema desculpe esbarrando ok eu sei que eu não preciso disso aqui eu não preciso mesmo eu preciso de madeira aqui ó só não fiz golinho pra fazer um barco que pode ser um problema mas vamos lá e pra eu não ter problema lá na frente e pra eu não ter problema lá na frente nós vamos fazer o barco aqui perfeitamente vamos embora em ai uma 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 pá é muito pouco pior pior que uma pá é muito pouco mas não tem problema não é só pra mostrar mesmo então primeiro nós vamos aonde enfrentar uns monstros ali ó vamos enfrentar uns monstros lá aqui ó a a e e e a e mostra todo lado isso eu vou te dar certeza Onde que eu for aqui vai ter Alguém me caçando Online, vamos ver Vamos ver se meu serviço ficou bom Vamos lá Tô escutando você, meu filho Tô te escutando Em algum lugar aqui eu tô te escutando Mas eu vou vazar Antes que você me pegue Está amanhecendo Isso aqui foi o Enderman que botou aqui Incrível que pareça Eu tava colocando areia O Enderman colocou aquela Por isso que eu não tirei dali Aham Aham Tem alguém aqui? Não Ah, não consertei Eu lembro disso Vou acertar Ah, tá escuraço Deve ter bicho ali Não vou não, deixa quieto, deixa pra depois E por último é a nossa amiga Le Bruxa Que eu fiz questão de fazer Aqui E dei o upgrade Na qual eu coloco Uma madeira escura De embaixo Pra parecer que é Né? É... Onde que eu tô indo? Viagem minha, né? Viagem minha É pra cá Então vamos lá Não, duas foi bobeira Então agora nesse momento Eu estou indo pelo menos visitar Apenas dar uma olhadinha Uma espiadinha No No templo do guardião Só isso Que eu ainda não O fiz Esse episódio Praticamente é Vamos ver o guardião Vamos criar coragem Pra tentar fazer O que eu tô pensando Que eu vou conseguir fazer Que é tirar um pedação Do deserto Claro que um Que não esteja vista Que não fique feio Vou praизma Praticamente é Tudo bom Vamos ver Certo Um Vamos ver E Vamos ver Ok ... Uho Vamos ver Onde está Vamos ver Vem Todos Estação de metrô Fecha aqui Não tem função nenhuma E vambora Não está totalmente pronta Mas Mas A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui sai Pega Come Troca o carrinho E vamos voltar pra casa Troca o carrinho Troca o carrinho Troca o carrinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.